Música Mais uma arma tirada de circulação A apreensão aconteceu na Avenida Brasil Praça Ivaí em Maringá A equipe RP Motos abordaram um homem E ao fazer uma revista pessoal Foi localizado um revólver calibre 22 na cintura Estava com 4 munições intactas Manuel do Carbo Barbosa estava em um bar no momento da abordagem E foi conduzido para a delegacia de polícia Estava na arma A arma era sua? Peguei oi e peguei pra receber com o homem Mas precisava ficar na cintura? Aí fui aqui, não sabia nada Fui pra receber com o homem Ah, você pegou de dívida essa arma? Um dívida Mas o que você ia fazer com essa arma? Oi? O que você ia fazer com essa arma? Vender Sei lá o que fazer Muito bom, eu vou fazer com essa arma FIBA! 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 Legenda por Sônia Ruberti